Então, vamos fazer a aula, passo a passo, dessa bolsinha, né? No vídeo anterior, eu já ensinei a fazer os moldes, gente, tá? Agora vamos fazer, olha, cartãozinho, dinheirinho e moedinhas. Gente, bolsinha rápida de fazer, super prática, olha, maravilhosa, tá? Então, nós vamos fazer. Quero pedir pra vocês compartilharem meus vídeos, tá? Inscrever no meu canal, participar do grupo Lulamper, que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Pode clicar em mostrar mais, ok? Vamos lá. Esses são os moldes. Aqui eu coloquei, né? Corpo da bolsa, aba da bolsa e o bolso, né? Que é o bolsinho. Dobra do tecido, dobra do tecido. Todas essas peças aqui, vocês vão cortar na entretela. Quem quiser fazer com manta R1, faz, tá? Não tem problema. Não precisa nem quiltar, gente, tá? Porque a peça é muito pequenininha. Pode fazer com feltro, tá? Eu tô fazendo aqui com a entretela média. Vamos lá. Olha, nós vamos precisar. Todas essas peças são... Mesmo o que eu vou usar pra forro, são as peças principais, tá? São tudo... Não é... Aquele tecido liso, né? Vai ser assim. Quatro peças. Observe aqui. Essas duas peças, que vai ser o forro, não tem entretela. Olha, essa aqui tem entretela. Essa aqui não. Ó. Essa aqui tem, essa aqui não, tá? Então, tá aqui. Entretela é desse tamanho. Olha, cortei desse tamanho aqui. E deixei... Um centímetro, olha. Um centímetro, um centímetro aqui em toda a lateral. Tá? Feito isso aqui, eu cortei essas peças. Pronto. Isso aqui é pra costura, né? De um centímetro. Ok. Agora vamos pro bolso. Dobre do tecido. Aqui, olha. Dobre do tecido. Observe que tem um centímetro em toda a lateral. Um centímetro aqui em toda a lateral. Tá? A entretela. Aqui, ó. Ok. Vamos pro bolso. Aqui. Bolso. Dobre do tecido. Aqui. Toda a volta. Um centímetro. Um centímetro em toda a volta. Tá? A entretela. Tá? Aqui, olha. A dobra do tecido. Vamos precisar de um mosquetão. Isso aí é opcional. De uma faixinha. De cinco. Por... Deixa eu ver aqui. Por quatro centímetros. Essas medidas vão estar todas aí no vídeo, gente. Tá? Mostrando. Então, não precisa nem se preocupar. Duas pecinhas dessas que são para o zíper. Tá? De quatro por três centímetros e meio. Aqui, ó. Tá? Duas pecinhas. E o mosquetão que eu já falei que é opcional. Ah, eu falei para vocês do zíper, tá? Esse zíper é número cinco... Dez centímetros. Ok? Aqui, ó. Vamos lá. Para as travinhas do zíper, essa aqui. Os quatro centímetros vai ficar nessa largura aqui. Olha. Vai pegar aqui. Eu já ensinei em vários vídeos, tá, gente? Direito com direito. Olha aqui onde tá, ó. Colocar aqui. Passa uma costura. Vira. Dobra aqui. Olha. Faz isso aqui. Tá? E passa uma costura. Fazer isso dos dois lados. Tá? Eu vou fazer isso. Outra. Para a alcinha do mosquetão, dobra ao meio, dobra as laterais e dobra novamente. Passa uma costura aqui e outra aqui, nas laterais. Costurinha rente, tá? Deixa eu ver. Aba. Não, fazia agora também. Aba. Tá? Essa aqui. Vamos colocar assim. Deixar uma abertura de cinco centímetros. Fazer uma costura aqui, obedecendo o limite da entretela e aqui também. Quando chegar, quando chegar aqui nas marcações, tem que ser o retrocesso também, tá? Retrocesso, termina com retrocesso, retrocesso, termina com retrocesso. Desvira essa peça, tá? E vamos rebater a costura só nessa parte aqui, de baixo, nessa parte de cima vai ficar sem costura, porque já tem a dobra. Ok? Então, eu vou fazer isso por enquanto e aqui a gente já dá continuidade. Olha, essa peça, corpo da bolsa que tem a entretela. Então, vamos colocar aqui e vamos medir. Dessa base pra cá, cinco centímetros, tá? Cinco centímetros, cinco centímetros e marquei. Encontrei o meio. Essa aqui é o direito da aba, é onde fica a entretela, tá? Faço isso. Coloco aqui no meio, ó. Meio com meio. Entro um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho só, pra fazer a costura. E vou fazer uma costura. Essa aqui, esse bolso. Vira ele. Depois que costurou aqui. Posiciona. Isso aqui. E passa um zigue-zague ou uma costura pra atender. Só aqui nessa lateral. Ok? Que vai ficar assim. Depois de costurado. Vamos lá, então. Vamos lá. Começa com o retrocesso e vamos costurar bem em cima. É o meio centímetro, tá? Dessa base pra cá. Bem em cima do risco que eu fiz os cinco centímetros. Vamos lá. Posicionei o bolso, fiz uma costura aqui, pezinho de máquina. Que é essa costurinha aqui, ó. Fiz aqui. Já posicionei o mosquetão. Isso aqui é opcional, tá? Olha onde fica posicionado. Bem aqui na parte da... Nessa parte da lá. Do bolso, sim, ó. Fica bem do ladinho, tá? Então, aqui já encontrei o meio, né? Dessa peça. Vamos agora colocar o zíper. Deixa eu abrir esse zíper. Aqui, ó. Encontrei o meio também. Deixa eu até marcar aqui, gente, pra facilitar, tá? Vamos fazer isso aqui. Observe que o mosquetão tá pra baixo, tá? Eu tô colocando nessa posição. Porque quando a bolsinha estiver fechada, olha pra onde vai ficar o cursor e pra onde também tá o mosquetão, tá? Vai ficar mais bem. Então, eu vou fazer isso. As marcações tudo juntinho. Todas juntinhas. Vou colocar esse que é o fogo. Vou colocar aqui também. Amarcar no meio. Passar uma costura. Com o pezinho zíper. Viro. Pra cá. Vou repartir essa costura. Aí, vou colocar essa aqui, ó. Do outro lado. Costurinha com costurinha. Essa aqui também, ó. Direito pra cá. Vou fazer isso. Passar uma costura. Virar. E rebater. Vou fazer isso e a gente já continua. Já posicionei o zíper. Já rebati as costuras, olha. Tudo aqui. Olha bem, ó. Tá? Aqui as costurinhas. Agora, vamos fazer isso aqui. Isso aqui também é uma posicionada. Vamos. Olha. Nesse bolsinho, eu vou usar o tic-tac. Aqui, ó. Quem não tiver a maquininha pra usar, coloca o velcro. Só que o velcro coloca antes de virar, de costurar essa peça. Coloca na parte de baixo e a outra aqui também. Tá? Coloca uma mão de dois centímetros de largura que fica muito bom. Vamos fazer isso. Essa parte do zíper, vocês colocam pra esse lado aqui, ó. Aqui assim, tá? E vão colocar aqui, olha. Costurinha. Essa parte aqui com a costurinha. Ó, assim, ó. Fazer isso no normal. Deixar uma abertura aqui no fogo. Deixar uma abertura de 8 centímetros. Tá? Começar com o retrocesso, vim toda a volta. E terminar com o retrocesso. Tá? Aí nós vamos desvirar. E aí nós vamos desvirar. Passei a costura em toda a volta. Tá aqui a abertura. Agora vamos desvirar. Muito importante, o zíper tá aberto aqui dentro, tá? É pra pegar essa pecinha daqui, olha. Agora eu vou arrumar aqui direitinho, passar uma costura na máquina mesmo, bem rente, tá? Nessa abertura aqui. Vou passar uma costurinha aqui. Fechei a abertura. Fechei a abertura. Fechei a abertura. Vou colocar pra dentro. Vamos arrumar aqui as laterais. E aquela aqui bolsinha maravilhosa, né? Agora eu vou só colocar aqui o botãozinho tic-tac e já encerramos. Gente, a bolsinha ficou maravilhosa. Olha. Deixa eu dar os tamanhos pra vocês. Quatorze centímetros. Nove. E aqui em cima. Onze. Então, vocês estão vendo que a peça é muito pequena? Isso aqui eu usei com sobra de tecidos, né? Eu fiz, desculpa, eu fiz com sobra de tecido, né? A nossa série aí continua. Eu dei sorte de ter os tecidos combinando. Procurei bastante porque eu tenho sacos e sacos de tecido, né? Eu perguntei pão procurando isso. Né? Então, mais uma peça com sobra de tecido. Olha que maravilha que ficou nossa bolsinha. Gente, dá pra vender isso aqui muito... Mas dá pra vender muito isso aqui, sabe? Olha, gente, que maravilha. Que coisa mais linda, né? Bota isso aqui na bolsa. Organiza bem, olha. Tá? Mais uma peça pronta, né? Obrigada pelo carinho de vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.